Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar compartilhando com vocês como eu faço meu vênis de caseiro com apenas dois produtos. Então se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Então agora eu vou falar para vocês os ingredientes, tá bom? Lembrando, e antes de eu falar para vocês o que eu vou usar, se você tem alergia a algum desses ingredientes que eu vou falar para vocês, não faça essa misturinha, tá bom? Só faça se você tiver certeza que você não tem alergia. Então vamos lá? Para fazer o meu vênis, eu vou usar esses ingredientes. Dois litros de água, tem que ser água filtrada ou fervida. Um detergente na cor vermelha, tem que ser vermelho, tá gente? Para ficar bem parecido com o vênis mesmo. Quatro águas oxigenadas, volume 40. Agora eu vou misturar tudo aqui junto com essa água nesse balde. Dois litros de água, tem que ser vermelho. Dois litros de água, tem que ser vermelho. Dois litros de água, tem que ser vermelho. Música Pessoal, olha que cor bonita que fica, tá vendo? Por isso que o importante é estar fazendo com o detergente vermelho. Agora, depois de tudo dissolvido, mexido, misturado, eu vou tampar e deixar descansar nesse balde por 12 horas. Música Depois das 12 horas eu volto pra conversar com vocês, tá bom? Até mais! Gente, eu testei, essa receita realmente é muito boa, você pode usar na máquina, no tanquinho, é uma receita assim, prática. E sem contar que a gente vai economizar, porque um litro de vente todo mundo sabe que é caro. Então aqui, ó, me rendeu mais de 2 litros, né, pouquinho mais de 2 litros, porque eu usei 2 litros de água, mais o detergente, mais a água oxigenada. Então, né, me rendeu mais. Então aqui, olha pra vocês verem o quanto eu economizei, não é verdade? Porque se fosse pra eu comprar esse tanto aqui de vente, eu ia gastar muito. E um detergente não é caro e as águas oxigenadas também não é. E o importante, gente, lembrar que a água tem que ser filtrada, tá bom? Se você não tem filtrada, pode ser de torneira, mas tem que ser fervida. E o detergente tem que ser o vermelho, pra ficar com essa corzinha aqui, né, de vente mesmo. Agora, se você quiser fazer com detergente de coco, aí vai de você, tá bom? Eu não aconselho colocar o bicarbonato de sódio nessa misturinha aqui. Eu só tô colocando mesmo os dois ingredientes, que é o detergente e a água oxigenada. A água eu não conto, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês peguem essa dica aqui e apliquem aí na sua vida, tá bom? É uma receita fácil, rápida e que vai nos auxiliar bastante. Você pode usar nas suas roupas brancas, coloridas, nas toalhas de banho, nas roupas de cama. Tenho certeza que você vai gostar. Faça o teste aí e volte aqui pra me contar, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com muita gratidão a você que tá aí me assistindo. Muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade. E eu peço pra você que ainda não é inscrito no meu canal, te convido a vir fazer parte aí dessa família que tá crescendo. É só você clicar nesse botãozinho abaixo aí que tá escrito em inscrever-se. E também ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? E eu te peço pra que se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!